A Ciele se revolta com perguntas feitas pra ela. Olha, eu vou deixar o vídeo aqui, ela respondendo e dizendo que ela bem entende. Mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like e deixa o seu comentário. Deixou eu aproveitar e responder duas perguntinhas que vocês fizeram ontem, que eu mostrei meu cabelo. Primeiro, se meu cabelo tem aplique. Não, meu cabelo não tem aplique. Meu cabelo é natural mesmo, daquele jeito, graças a Deus. Cuido bastante, tomo vitamina. Então ele está bem cheio, bem grande, cresce muito rápido. E ele está encorpado, assim, graças às vitaminas que eu tomo. Também o cuidado que eu tenho com os produtos que eu uso no meu cabelo. E desde a pandemia, já respondendo a segunda pergunta. Desde a pandemia, eu fazia progressiva no meu cabelo. E com a pandemia, eu não consegui fazer, não pude mais fazer em 2020. Então, desde 2020, eu não tenho mais química nenhuma de progressiva, de nada no meu cabelo. Meu cabelo hoje é 100% natural. Você pode ver que eu suei a minha raiz. Ela já começa a dar as enroladinhas. E meu cabelo, gente, não é enrolado. Ele é ondulado e armado, cheio. Vocês podem ver pra minha raiz, ó. Ela não é enrolada, ó. Ela só é ondulada. E ela acaba armando. E aí eu preciso estar sempre mantendo ele com produtos que dá aquela alinhada, sem frizz. Que dá uma baixada na raiz. Pra deixar ele do jeito que eu gosto. Então, quando eu quero deixar ele alinhadinho, aí eu uso produtos específicos pra isso.